A história de São Bento do Una. São Bento do Una nasceu espontaneamente por volta de 1825, originada do que foi uma fazenda chamada Santa Cruz, pertencente a Antônio Alves Soares, fugitivo da grande seca que chegou à região em 1777. Em pouco tempo, com a chegada de mais colonos, toda a região dos vales do Rio Una, Ipujuca e Riachão tornou-se habitada e próspera. Preocupados com o incomum aparecimento de cobras venenosas naquelas inóspitas paragens, os novos habitantes, demonstrando profundo sentimento religioso, invocaram em preces fervorosa a proteção de São Bento. Santo reconhecido como protetor das vítimas dos ofídeos. E foram tantos os apelos e tanto se falou em São Bento, que culminou com a mudança do nome do lugar para povoado de São Bento. Com a chegada de mais pessoas, inclusive o padre Francisco José Correia, fez-se erigir um imenso cruzeiro, transformado anos depois, na capela onde surgiria a Igreja Matriz. A emancipação política, ocorrida em 30 de abril de 1860, transformou o próspero povoado em vila, desmembrando-se de Garanhoes. Tendo em vista o desenvolvimento da vila, São Bento foi elevado à categoria de cidade através da Lei Estadual 440, de 8 de junho de 1900. Pelo anexo decreto Lei Estadual nº 952, de 31 de dezembro de 1943, quase meio século depois, para evitar que seu nome fosse confundido com outras localidades que possuíam o mesmo nome, foi lhe acrescentado o Dounan, inspirado no nome do rio homônimo que corta a cidade. Segundo o escritor sombentense, Gilvan Lemos, a ideia de acrescentar a expressão Dounan ao topo no São Bento, foi do general João Augusto de Siqueira, também filho da cidade.